Um grupo de jovens voluntários está a cultivar uma área de cerca de 50 hectares no interior de Yamatanda, uma iniciativa cuja produção é destinada aos grupos mais vulneráveis deste distrito, na província de Sofala. São dezenas de jovens e mulheres voluntárias da Fundação Tsuchi que se juntam diariamente nas primeiras horas do dia para cultivar a terra e assim beneficiar mais de 4 mil famílias da comunidade. Nós, voluntários, produzimos para ajudar os nossos beneficiários, os vovôs, aqueles vovôs que não conseguem sair das suas casas para a Machamba. Então, em vez de nós, em vez de elas sofrerem, nós trabalhamos para elas, nós somos os pés daqueles vovôs que não conseguem sair de casa para a Machamba. Mudou a minha comunidade, digo a primeira pessoa, são coisas que eu vivi e vivo desde o ciclo de unidade de 2019. Então, está a mudar o meu distrito e a comunidade em si. O trabalho da Fundação tem como prioridade a plantação de hortícolas num distrito que vive entre a seca severa e cheias devastadoras durante os períodos chuvosos de Moçambique. É desta maneira que a gente tenta fazer com que as pessoas, de um lado, tenham rendimento para poder pagar as suas despesas como equipamento escolar e até, possivelmente, a contínua produção para o próximo ano. Mas também, do outro lado, temos a parte da segurança alimentar onde as pessoas podem se alimentar. Então, nós temos aqui em Amatanda 4 mil famílias que estamos a apoiar já há 4 anos. Moçambique é considerado um dos países mais afetados pelas alterações climáticas em todo o mundo. Enfrenta ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, a autossustentabilidade agrícola é, sim, considerada essencial para as comunidades particularmente vulneráveis e sujeitas às intempéries.